Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Antes de começar o vídeo, vocês estão ligados já, né? Control Shot, o melhor acessório para o seu controle. Galera que joga de controlão aí, ó, o link na descrição e no comentário fixado. É... eu descobri recentemente que eu basicamente sou uma mula. Cara, eu tô treinando errado desde quando lançou o Warzone. Vocês acreditam nisso? Ou, eu não sei como, mas tipo assim, eu consegui fazer milagre pra jogar bem nesse jogo, que nem eu não sei como. Mas eu vou explicar aqui pra vocês, pra vocês não cometerem o mesmo erro que eu. Isso aqui é mais pra galera de PC, viu? Galera do console não tem esse problema. Mas o que que acontece? Tô aqui no joguinho, pra explicar melhor pra vocês. Isso aqui é a sala privada, eu coloquei uns bots aqui, só pra ilustrar. Mas o que que aconteceu basicamente? Cara, eu faço um treino no Kovac e no Aim Lab, certo? Esse treino é pra você pegar uma memória muscular, né? Então, tipo assim, você fica lá atirando nas bolinhas. As bolinhas vai pro lado, você atira. Vai pro outro, você atira. E você pega a memória muscular aqui, né? Essa sensibilidade que você pega a memória muscular, ela é a sensibilidade do hipfire. Que é quando você não tá com a mira puxada, tá vendo? Então, tipo assim, ó. Quando eu não tô com a mira puxada, eu tenho bastante noção do quanto eu preciso mexer pra poder ir de um ponto até o outro, entendeu? E aí, o que acontece? O padrão de quem joga no PC é ter essa sensibilidade igual. Digamos que eu tô aqui com uma sub na minha mão, tá vendo? Uma MP5 aqui, ó. Essa sensibilidade aqui, quando eu não tô com a mira puxada, ela tem que ser a mesma de quando eu tô com a mira puxada. Por quê? Porque a sensibilidade que você treina é sem a mira puxada. Então, tipo assim, ó. Isso aqui, ó. Se eu fosse pra dar um flick aqui, sei lá. Isso aqui tem que ser a mesma coisa com a mira puxada. Entendeu? E a minha não era. A minha sensibilidade era diferente. Então, o que acontece? Eu usei um programinha, inclusive, pra testar esse aqui, que chama Kovacs Sensibility alguma coisa lá. Sensitivity alguma coisa. É do mesmo criador do Kovacs. E aí, esse programinha, ele dá um 360 pra você testar. Então, eu mirava em alguma quininha aqui, ó. Mirava numa quina aqui, ó. Apertava a Key Bind. Aí, ele dava 360. Aí, eu puxava a mira e fazia a mesma coisa. O 360 fazia até que assim, ó. Mais ou menos. Então, tipo assim, a minha sensibilidade, com qualquer arma, na verdade, qualquer metralhadora, ela era diferente do que eu tava treinando durante o ano todo. Aí, vocês entenderam a cagada que eu fiz? Tipo assim, é a mesma coisa de você treinar todo dia no controle, sei lá. Você joga na sensibilidade 10. Só que toda vez que você vai jogar, a sensibilidade é 9 e você não sabia. Aí, inclusive, a mira com a sniper. Minha mira com a sniper, eu acho que também era diferente. Ela era um pouco mais lerda. Então, eu tô estranhando muito. Mas assim, eu acho que quando eu acostumar, eu vou conseguir ficar com a mira cabulosa. Porque, né, eu basicamente treinava uma coisa e na hora de executar, era outra coisa diferente. Então, tipo assim, o que eu fiz aqui, que resolveu, né, no caso, é essa parte aqui, ó. Sensibilidade do mouse ao mirar. O meu tava aqui no relativo. Porque eu tinha mexido nessa parada aqui de coeficiente de distância. Mano, esquece. Não mexe com isso aqui, não, ó. Bota no clássico aqui. Acabou. Deixei um pra zoom baixo, um pra zoom alto. E é isso aí. Ficou safe do safe. Gostei demais, assim. Aqui eu deixo no instantâneo também. E aí, é basicamente isso, guys. Eu treinei errado por um ano. E agora eu vou tentar correr atrás do prejuízo, né. Mas eu fiquei, de certa forma, feliz. Porque eu descobri isso. Se eu não tivesse descoberto, eu ia ficar mais um ano, né. Com a mira esquisita. Então, sei lá. Depois que eu descobri isso, eu meio que entendi um pouco, assim. Por que que eu não tava conseguindo melhorar no jogo, saca? Eu dei uma estagnada fodida de skill. Mano, eu treinava, 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 treinava. E não melhorava no joguinho, saca? Aí eu acho que esse era um dos fatores que contribuíram pra isso. Entendeu? Eu acho que isso interferia demais. Então, assim, eu só quis trazer essa dica aqui pra vocês. Pra vocês prestarem atenção nisso também, né. Porque às vezes tem outros pangó, que nem eu. E aí você ajeita essas paradas direitinho aí. Pra poder não cometer o mesmo erro. Eu vi uns caras me pedindo na live pra explicar como é que funciona o programinha lá. Mas não tô afim, não. É muito simples. Você só abre o programa. Aí você aperta em info. E lá nas infos tem a bind pra você dar o 360. No caso, o meu era alt e backspace. Quando você aperta o alt e backspace, o programinha vai dar um 360. Entendeu? Você bota as suas configurações lá. Tipo, o tanto FPS, o FOV. Essas paradas assim, saca? Sensibilidade no jogo. E aí o programa faz o cálculo do 360. E aí você testa pra ver se tá igual. Mas, cara. É isso aí? Fazer o quê, né? Vida que segue. E agora eu vou continuar no treino pra tentar dar uma melhorada, saca? Vamos ver se eu consigo dar uma... Uma crescida um pouco mais. Na skill. Mas então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Não esquece de se inscrever. E é nóis. Acompanha as lives na Twitch. Todo dia de manhãzinha. Só o ZAD lá. Twitch.tv barra corvoar. Beleza? Então é nóis. Tamo junto, guys. Valeu. Falou. E fui. E aí